Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. E hoje, sexta-feira, é dia da gente se reunir e bater um papo muito legal. Descontraído, à vontade, informal. E é muito bom que você fique pertinho da gente hoje, para que nós possamos juntas crescer. É muito legal essa conversa com você hoje. Eu sou Marcia Costa e hoje, no nosso encontro, a pergunta que vai movimentar, a pauta que vai movimentar o nosso encontro hoje, parece um pouco provocativa, mas é exatamente para dar essa ênfase a essa conversa que eu acho muito legal. Os Homens Têm Medo de Mulheres Independentes? Será? Pois é. Mas, ó, esse assunto vai dar pano para a manga, vai ser bem legal conversar com ela. Minha amiga cerimonialista linda, maravilhosa, Cintia Prudente. Querida! Tudo bem? Ai, que bom que você está aqui. E aí, agenda muito lotada para o final de ano? Bastante. Serimonialista. Final de ano tem casamento, tem aniversário, tem evento de confraternização, tem de tudo. Parece que tudo quer só acontecer no final do ano. É, e assim, e todo mundo quer para ontem, né? Hoje eu estava falando isso no escritório, que há um tempo atrás ninguém tinha e-mail, ninguém tinha celular e até nem tanto tempo atrás. E agora, assim, tem que ser tudo para ontem. Antes a gente ficava, né? Trabalhava, né? O mundo chegou até aqui, agora tudo muito mais calmo. E a pergunta hoje, que não quer calar, sobre esse medo de mulheres dependentes, essa pergunta, como eu disse, parece um pouco de provocação, mas é para estimular sim a gente. É, mas tem que provocar mesmo, a gente tem que ser provocado, né? Porque o mundo sempre está ali nos desafiando. E a gente se relaciona o tempo inteiro com as pessoas, entre homens e mulheres, no trabalho, em casa, marido, irmãos e tudo. Então, a gente tem que saber se posicionar, né? Tem que parar para pensar. Essa minha amiga que está vindo aí está altamente preparada para essa pergunta, minha amiga Leia! Linda, maravilhosa! Obrigada por estar aqui, Mone! Obrigada, até querida, né? Ó, obrigada! Essa é uma perguntinha, Leia, que vai assim... Enxergar o pessoal, isso! Enxergar o pessoal para poder... E aí, será que esse medo é relevante? Será que ele tem um porquê? Olha que eu acho que tem, hein? Olha! Olha que eu acho que tem! Eu disse para vocês que essa questão, ela vai dar pano para a manga. Agora, a minha amiga Dani Seabra também está aqui. Obrigada por ouvir. Ela tem uma ótima história para contar para a gente. É verdade. Obrigada por você estar aqui. Olha, eu tenho certeza que essa nossa conversinha vai ser tudo de bom. Eu acredito que a ideia hoje, em todos os programas, você está sempre estimulando ela a pensar, a rever as coisas. E hoje vai ser um dia desses. Você vai poder, com a tua mente esclarecida e abençoada, pensar, refletir sobre o teu comportamento, sobre aquilo que está acontecendo no teu relacionamento. Vai ser bem legal. Vamos nos sentar, meninas. E como hoje nós temos cantora, ninguém vai cantar só uma florzinha de Jesus. Hoje estamos, bufa, livres dessa questão. Porque quando não tem a cantora, a amiga que senta ali na cadeirinha fica, dá a cantora? Fala sério. Aí eu dou logo a dica. Canta, sou uma florzinha de Jesus. Não tem erro. É mais fácil. E se fosse você, Cintia? Não, eu faço bastante coisa, mas cantar. Mas cantar não dá, não dá. Cantar não dá. É muito legal a gente poder ter essa espontaneidade desse momento. E no segmento a essa informalidade, a essa coisa sem cerimônia, sem ritual, porque a gente não precisa usar desses mecanismos de rituais, de formalismo com o nosso Pai, que é Deus. Nessa semana, começamos na segunda-feira no tema, porque cada dia do Espaço Feminino tem um tema. No nosso tema de segunda-feira, que é Crescendo em Fé, nós começamos a pensar, refletir, meditar na palavra de Deus sobre sabedoria. E nós começamos a reflexão sobre a sabedoria de Deus viva, eficaz em nós. Nessa semana, a gente orou vários textos bíblicos sobre essa sabedoria, esse espírito de sabedoria e de entendimento, que é o próprio Jesus. A sabedoria de Deus, ali Paulo escreve aos Coríntios, é Jesus. Jesus é a expressão exata do entendimento, do espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento que você precisa e Ele vive em você. Para que você ande a vida que Deus preparou, para que você viva a vida que Deus preparou para você. Uma vida de bênção, uma vida de esclarecimento, uma vida de resoluta, uma vida pautada sobre convicções, sobre certezas. Deus não quer você embaraçada, cheia de dúvidas, cheia de medo, cheia de receios, não sabe para onde vai, não sabe o que fala, fala as coisas e falei que bobagem. E vive assim, vive se retraindo, vive se auto-sabotando, vive sem o entendimento de si próprio, entendimento do outro, vive uma vida onde só o que está diante dos seus olhos é o que realmente existe. E essa não é a vida que Deus preparou para a gente. Ele preparou uma vida de esclarecimento. Paulo, quando escreve ali em Efésios, ele fala que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Filhos onde a mente da gente é a mente do próprio Cristo, que é a sabedoria de Deus, precisa de andar nessa terra sabendo o que dizer, andando de modo digno, de cabeça erguida, com convicção, com certeza, sem achar que está gastando tempo, ah, o que eu estou fazendo? Estou jogando minha vida fora, meu tempo fora. Estou vivendo isso aqui, não presta para nada, não sei quais são as minhas prioridades. Não, não, Deus não quer que você leve uma vida assim. Ele quer que você ande, como a Bíblia diz ali em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a tua vereda, o teu caminho, é caminho de justo, que é de glória em glória, é até chegar a ser dia perfeito. e eu tenho certeza que Deus, essa semana, está aí, movimentando o teu coração, te dando entendimento, te dando clareza, para você ver o que é que está por trás desse comportamento, dessa pessoa que muitas vezes está com um comportamento agressivo, duro, rígido, inapropriado, e você que antes só via esse comportamento, agora você está enxergando um pouco, você está enxergando mais, se você está chegando sobre uma outra perspectiva, você está vendo porque o Espírito de sabedoria do Senhor está fazendo você entender aquilo que vai além do que os seus olhos estão te mostrando, sabedoria de Deus. Você não está nessa terra para perder tempo. É por isso que nós vamos orar o texto que está aí no vídeo. O Espírito do Senhor repousa sobre você, é Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito que traz conselho, poder, conhecimento de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que a nós é revelada, revelada como o poder eficaz teu. Nós temos crido que tu vives em nós, Jesus, temos crido e temos certeza que tu és sabedoria de Deus na nossa vida. Nós temos certeza que a nossa mente é a tua mente, mente capaz de viver o que nós estamos lendo na tua palavra, viver entendimento, discernimento, sabedoria, conselho. Querido, quando olharem para a gente vão te ver, não só alguém que tem um discurso bonito, mas alguém que tem uma vida prática, sábia, porque nós temos a tua vida em nós. Ela, Senhor, está nesse momento de oração, agora comigo, se dispondo, abrindo-se para viver a tua própria sabedoria, não o que os bancos de faculdade estão dizendo, não o que resultados de pesquisa dizem, não o que o saber, o conhecimento humano que é tão muitas vezes superficial, diz, Pai, mas nós queremos viver a tua sabedoria, o teu entendimento para a vida. Querido, só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens as respostas, só tu tens tudo o que precisamos, então nós nos dispomos a ti, nós nos entregamos a ti, nós queremos te ouvir, queremos cooperar contigo, entender, discernir, perceber o que o Senhor está fazendo e cooperar contigo em sabedoria, querido, no nome de Jesus, nós estaremos andando agora, Senhor, de maneira digna do Senhor, de cabeça erguida, não de cabeça baixa voltada para a ignorância espiritual, para a falta de entendimento, não, nós estaremos de cabeça erguida, Senhor, tu nos chamaste para isso, e nós te louvamos, porque a nossa caminhada nessa terra será, como a tua palavra diz, de glória em glória, de revelação em revelação, de sabedoria em sabedoria, e se a gente tem errado até agora, Pai, daqui para frente, tua sabedoria que nos ensina que há sim condições da gente prosseguir, da gente se levantar, da gente se erguer, nós vamos estar imbuídas dessa verdade, vamos nos erguer, vamos corrigir aquilo que ficou para trás, vamos deixar e vamos prosseguir, porque o Senhor é a nossa sabedoria, a nossa vitória, em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. Veio agora no meu coração o seguinte discernimento, você pode estar aí, é, Márcia, eu acabei de orar isso agora, mas, meu procedimento, é outro, eu quero que você possa, agora, estar investida de todo esse potencial da sabedoria do Senhor para a sua oração concordar com as suas atitudes, para a sua oração concordar com a sua confissão, com aquilo que você disse, então, se você orou que Deus vai te dar sabedoria, que Deus é a sabedoria na tua vida e que Ele vai te dar entendimento, discernimento para você prosseguir e acertar o alvo, então, dize isso, declara isso, não fala uma coisa diferente daquilo que você orou, não vive uma coisa diferente daquilo que você orou, seja agora coerente com a tua oração, encaixa isso, você tem essa autoridade de Jesus, ok? Deus é contigo, Ele não falha, já já a gente volta. Voltando com o espaço feminino e hoje na reuniãozinha de menininhas, essas menininhas lindas, maravilhosas, Cíntia Prudente, Léa Serpa, Dani Seabra com a gente, meninas, muito obrigada, e hoje a questão é, os homens têm medo de mulheres independentes? agora é uma questão que é para aguçar mesmo aí a nossa mente e a gente começar a pensar no assunto. Antes da gente começar essa conversinha, tem o Curtindo a Vida com a Dani Azevedo, dá uma olhada. Olá, está começando mais um quadro Curtindo a Vida, hoje nós vemos a Ipanema, Rio de Janeiro, curtir uma aula de beat tênis, você conhece esse esporte? Não? Então vamos conferir? Bom pessoal, nesse momento eu estou aqui com o Vinícius, ele que é o quarto no ranking mundial de beat tênis, vai conversar um pouquinho com a gente, explicar um pouco mais desse esporte. Vinícius, conta para o pessoal que está em casa e me explica também o que é o beat tênis. Olha, o beat tênis é um esporte que surgiu na Itália, final dos anos 70, anos 80, tá? Ele veio para o Brasil através de Anuca Padovan e outras pessoas também, que torceram esporte no meio de 2008, final de 2008 e virou febre. A galera começou a praticar realmente no início de 2009 e ele é basicamente uma mistura, né? De vários esportes. Você tem um pouco de vôlei de praia, um pouco de tênis, um pouco de badminton, né? Mas é muito legal, é muito divertido. Então aqui a gente está abrangindo desde 7 anos de idade até quase 70 naquela quadra e tem jogadores que tem quase 80 jogando também. Eu não conheci ninguém mais velho que isso, mas já me disseram que tem. Mas eu já vi 78 jogando, de adela pra criança pra pessoas de 67 até. E eu queria ver contigo se eu posso me arriscar nesse esporte e será que vai ser fácil, né? Será que eu consigo? Vou me aventurar aí? Será que pode? Pode não, deve. Vamos lá, vamos se divertir um pouco. Então vamos lá, gente. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá, gente. 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 Olha, gente, cansei, mas vocês viram aí que pelo menos um pontinho eu consegui fazer, né? Meu time perdeu, mas o que vale é competir. Eu tentei. espero que vocês tenham gostar. A gente se vê no próximo curtindo a vida. Tchau. aqui, gente, né? O que é esse? Eu tentei, tentei. Ele tentei. Ai, tentei. Sota o seu. Ai, tentei sota? Não, entendeu, mas... Achei que era pra me testar quando eu fizesse pouco! E a gente vê aqui! Então vamos lá! Você, você! Bora! Agora você que sai! 2, 5, vamos lá! Essa Dani curte a vida, né? Dani! Agora eu não vi o teu pezinho sair do lugar, não? Tava atrapada! Até captada na minha própria cabeça! Muito legal! Muito legal! A Leia tá aí treinando também, né? Não, vou começar! Mas eu tô falando treinando na areia, né? Você não disse que vai fazer alguma coisa? Não, eu estava fazendo um circuito na areia! Puxa pra caralho! Você me perdoe, meu querido, mas não dava! Um dia eu brinquei com ele e falei Acho que você tem uma empresa de funerária, entendeu? Porque você mata o pessoal aqui, chama e já leva! Porque eu não conseguia dar pra caralho! Puxado, né? Muito puxado! Puxa mãe! Maravilhoso, tá? Mas pra mim, não deu! Ó, você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo com a gente esse dia, decidiu ficar pertinho nesse seu dia! Felicidade! O texto é o mesmo da nossa oração pra coroar o seu dia! É uma palavra do Pai pra você! Olha só! O Espírito que habita em você! É Espírito de sabedoria, de entendimento, que traz conselho, poder! É Espírito que dá conhecimento, é o Espírito do Senhor na sua vida! Amém! Felicidade! Isaías, capítulo 11, versículo 2! Pois é! Então, vamos começar agora a nossa conversinha com as meninas! Os homens têm medo de mulheres independentes, meninas! É aquela coisa! A gente tava conversando muito sobre esse assunto, antes de começar o programa, né? Esse diálogo aqui entre nós, a questão toda sobre essa mulher que é independente, no meu ponto de vista, ela trabalhou, foi exigido dela até avançar na vida, crescer, vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fluir, vamos cuidar dos filhos, é marido, é casa e vamos... Enfim, esses inúmeros papéis fez com que a mulher começasse a se projetar e as necessidades, as demandas que vinham a ela. E, muitas vezes, ela nem tem esse desejo de se colocar de uma forma arrogante nos relacionamentos. Mas, Sintia, às vezes, o problema é que ela, no outro lado do relacionamento, né? Com o outro, com a outra pessoa, ela se vê diante de alguém que tem a sua autoestima muito em baixa e que não recepciona bem essa mulher independente, mesmo que ela não maja de forma arrogante, mas é o outro, e aí ela se sente culpada. A culpa parece que é uma coisa que tá muito na mulher, né? Então, assim, ela faz, 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 por isso se sente culpada e, também, se não fizer, também se sente culpada. Tem sempre uma relação, assim, com culpa, né? E fica naquela coisa, né? Será que eu tô fazendo... Puxa, eu não queria provocar isso nessa pessoa, eu não queria... Principalmente nos homens, que aqui é o assunto sobre o sexo masculino, né? Ela tá no trabalho lidando com homens, ela trabalha, lida com homens, ela tá num relacionamento com o parceiro dela, enfim, na família e tal. E ela não quer rivalizar, digamos, Leia. Ela tá ali, teve sucesso, tá independente. É, você me faz lembrar da Margaret Thatcher. Uma vez perguntaram a ela como era o relacionamento dela com o marido, já que ela governava uma nação, né? E ela disse, não, quando eu chego em casa, quem manda é ele. Quer dizer, era uma mulher, né? Diante do mundo inteiro, uma mulher com muita autoridade, com muito poder, mas na casa dela ela sabia, ela tinha esse discernimento de dizer, não, aqui na minha casa quem manda é o meu marido. Ele quem vai determinar como a nossa família vai caminhar. E eu acho que essa coisa tá muito ligada ao pecado, essa rivalidade, né? Entre homens e mulheres. Porque... Bem, bem lembrado. É, porque Deus não nos criou pra sermos repais. Pra sermos repais. Pra disputar, né? Pra disputarmos uns com os outros, né? Pra cooperarmos. Ele criou a mulher pra ser ajudadora. Isso. Ajudadora idônea. Então, é bem diferente. A mulher que tem uma profissão e a mulher que tem uma carreira. Geralmente, isso aí entra muito na mulher que tem carreira, né? Porque quando ela tem uma profissão, uma profissão, mas ela entende que ela é mãe, que ela é esposa e que quando ela chega em casa, ela é a mãe, ela é a esposa. Mas quando ela tem uma carreira e ela quer galgar degraus nessa carreira, aí entra isso aí. É, eu vejo que muitas vezes a postura diz muito, né? A forma como você tá ali interagindo, Dani, diz muito. Você tem uma experiência interessante, né? É assim, eu tava falando sobre o que ela tava falando, né? Deus, ele valoriza o homem e a mulher, né? Porque nós saímos de quem? De Adão, né? Quer dizer, nós fomos formados e nós temos o poder também de gerar. Então, assim, eu creio na ciência, assim, de Deus, o valor é os dois. Só que nós nos colocamos, assim, fazemos as coisas muito complexas, né? Eu, por exemplo, eu quando eu trabalhava... Hoje eu vivo da música, né? Cantora e tal. Mas antes eu era gerente de banco, trabalhava como gerente de banco. No meu início de casamento, eu tenho oito anos de casada. Nos três primeiros anos foi muito difícil. Porque, assim, eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar, já entrei no banco e já fui de um ano e meio promovida pra gerente. E meu esposo, a área que ele escolheu como operador e mergulhador profissional era uma área que tava muito difícil de conquistar. Então, na casa, começou os valores se inverteram assim. Eu comecei e ele começou, né, tentar. E isso gerou conflitos. E eu me sentia ocupada. Mesmo que a tua postura não fosse uma postura arrogante, autoritária... É, mas na mente dele... Porque, assim, isso acontece muito hoje em dia. O natural é que o homem trabalhe e sustente a casa, vamos supor, né? Vamos pensar assim. Minha mãe, 40 anos de casado. Meu pai faleceu, agora tem 20 dias. E ela tem a mentalidade dela assim, que eu nasci pra cuidar da casa, dos filhos e ponto. Só que isso é uma geração antiga. Hoje, nós conquistamos o nosso espaço, né? A gente trabalha, a gente batalha. E, se você ver, a mulher hoje tá equilibrada ou até um pouquinho maior. Mas não com rivalidade, né? Uma questão de querer alcançar a independência, mas de andar os dois juntos. De alcançar... Eu comecei essa conversa falando dessa postura da mulher e, em contrapartida, o homem não entender muito e deixar a mulher que não tem uma postura arrogante, que não está... Embora com sucesso, embora, enfim... Ela não tenha essa postura arrogante. O homem, quando recebe dela, né? É... Essa posição, ele... Muitas vezes ele fica... Como o seu esposo, no caso, não soube muito... Isso, lidar com a situação. Lidar com isso. Ele ficou muito com a autoestima baixa, ficou em depressão, Aí, foi assim, um processo tanto espiritual como psicológico mesmo de ajudar. Ó, vamos lá, você vai conseguir, você vai alcançar, né? E o tempo foi passando e as coisas vai se colocando no seu devido lugar. A gente tem que ter essa... Eu achava... Eu pensava que eu era a culpada. Nossa, pô, meu Deus! A culpa, né? A culpa é o negócio que fica ali. Meu Deus, então por quê, né? Ai, meu Deus, o problema sou eu? Aham. Né? Ai, por que que... Será que eu sou muito... Será que eu tô sendo autoritária? Tô exigindo muito? Tô achando que sou, né? Aí, é porque a gente tá aqui pensando... A gente tá aqui pensando nos dois lados da moeda. Pra você que, de repente, tem uma... Conquistou aí um lugar, enfim, no trabalho e tal. Uma posição pela sua carreira, enfim. A... Aquela coisa do... De o problema não estar com você. Isso. Né? Porque isso... Isso é legal a gente ter essa mentalidade. Essa capacidade de pensar. Eu acho que é da nossa natureza, né? Humana, ser competitivo. Humana, né? É. Então... Mas falta a gente enxergar que a gente tem que melhorar, a gente tem que ser melhor e tudo, mas pra ajudar, pra cooperar mais e não pra ser melhor do que o outro. Sim. Né? Então, a gente tem que ser melhor pra gente, pra gente poder ajudar mais. É. Né? Eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me capacitar e tudo pra cooperar com aqueles que estão em torno, né? É, porque... Eu acho que a intenção é essa, né? Mas a gente luta mesmo contra isso, né? Isso. E é legal ter o tempo todo uma cabeça, a mente voltada para um entendimento de que... O que que é que tá acontecendo? O problema está onde? Qual a origem do problema aqui? Porque senão pode estar num comportamento da gente que também pode não estar sendo lido corretamente, né? Pode estar numa postura nossa que muitas vezes está querendo chegar e decidir. Eu achei tão interessante que uma querida chegou aqui e falou assim, eu acordo, eu resolvo, eu vou, eu faço e vou, busco, não sei o que, resolvi isso, e quando ele acorda... E aí? E o que que sobrou pra eu fazer? Porque ela diz que já resolve tudo, já faz tudo. Ele fica meio que deslocado. Desde o efeito de mulheres assim, né? Que assim... A palavra de Deus quando fala sobre ser submissa, né? Não é ser capaz, mas é ser submissa. É conversar, eu creio assim, falar, expor a situação. Porque tem mulher que é totalmente independente, né? Agir, tal, 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 e marido fica a ver navios. Então a gente tem que saber dialogar, tem que saber conversar, tem que saber também puxar dele, porque assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Então eu sou dessas aí, que eu já faço tudo, quando vê... E aí? Chama seu companheiro, né? Seu esposo pra participar também. Agora tem também postura de homens, vamos dizer que adora essa postura de, ah, minha mulher resolve tudo. E tem gente que também é assim, né? É, Márcia... É complexo. Existem homens que têm medo sequer de pensar nessa esposa ganhando mais do que ele. É. Eu ouvi, né? Não vou dizer quem foi meu filho, tá? Senão ele me pega. Ele disse, eu nunca aceitaria que ela ganhasse mais do que eu. Ai. Eu não me sentiria bem. Meu marido virou pra mim e disse, se você ganhasse mais do que eu, você ia mandar em mim. Mas eu acho que tá muito dentro... É interessante. ...da postura de quem... Quer dizer, o papel que a gente tem, de repente, numa organização, e aí você tem aquela autoridade, você tem aquele poder, e você quem decide tudo, e aí você chega em casa, é meio que uma continuidade, né? É natural, né? Pra você estar decidindo, né? Exatamente. Passa a ser natural. Então, eu acho que a gente, né? Principalmente a mulher cristã, ela tem que ser sábia no sentido de saber. Porque aqui acabou o meu papel de chefe na empresa, ou onde for, e aqui começa o meu papel de esposa. É o discernimento dos papéis. Isso, isso. Não é? Mas mesmo assim, você tendo esse discernimento, você tendo sabedoria... Sim, assusta. Muitas vezes, o outro... Mas aí é que eu quero frisar isso. No contrapartida, você tá fazendo tudo certo, e o legal é você entender isso. Que a tua postura não é arrogante quando ela, de fato, não é. Não é. Isso aí. O outro, ele se sente... Ameaçado. Ameaçado. Isso. Agora, essa coisa dessa ameaça, ela, muitas vezes, ela vem alicerçada numa história familiar, numa cultura... É cultural, né? É cultural. Então, a gente tem que compreender. Tem que compreender. Eu acho que tem que haver uma compreensão bem legal aí. O que tem que haver é o diálogo. Porque quando a gente começa... Eu passei por isso. E você começa a achar várias coisas e você não senta pra falar. Pra sentar mesmo assim, falar, olha, é isso mesmo? Você tá pensando dessa forma? O que que eu posso ajudar? Você cria fantasmas, cria situações que, às vezes, não existem. Né? Então, olha, a Adriana Tosi tem uma opinião sobre o assunto. Fala, Adriana. Bem, se os homens têm medo de mulheres independentes. Depende do homem. Eu acredito que uns tenham medo, sim. Outros, eu acho que acho até confortável ter uma mulher independente ao seu lado. Mas, eu acredito que depende da convivência e do acerto entre o casal. Mas, vias de regra, eu acredito que a maioria acaba tendo sim. Eles ficam meio inseguros. Mas, é um assunto pra ser trabalhado. Porque, nada é impossível se a gente trouxer Deus pro relacionamento e esse medo vai embora. É isso que eu penso. Querida, sempre com boas opiniões. Agora, eu quero conversar com vocês, também, sobre essa questão da independência. Não no sentido de uma carreira. Não no sentido do seu trabalho. Mas, ela, com esse instinto independente e resoluta de ir e fazer as coisas. E ele não se sentir parte, em nenhum lugar, nas decisões da vida dos filhos, digamos assim. Nas decisões de compra. É isso. É muito comum, né? Quando o filho nasce. Aí, vamos, já já continuar esse bate-papo com essa reflexãozinha aí. Mas, antes, tem a sugestão da RinoD. Veja. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A RinoD é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado. Com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinod.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307. Torne-se um consultor RinoD. RinoD, 20 anos fazendo sua vida melhor. Voltando com o Espaço Feminino, eu repito, o intervalo devia ser filmado, que é ótimo também. Cíndia Brudente, Leia e a Dani estão aqui para essa conversinha sobre esse medo da independência feminina. E, no bloco anterior, a gente já deixou preparada aí a deixa de que vocês estariam falando das mulheres independentes. Mas não só essa independência não relacionada apenas à questão da carreira, mas mulheres que tomam decisões mesmo sozinhas. Personalidade, né? Né, Leia? Aquela coisa de independência. E qual é o dano que tu acha que isso causa no casamento? Ah, eu acho que tanto... Eu acho que causa algum dano sim. Sabe por que, Márcia? Eu acho que até as nossas igrejas ajudam nesse processo, entendeu? De que o homem tem que assumir um determinado papel e a mulher um determinado papel. Então, quando essa coisa não fica bem definida, gera conflito. E aí o homem fica realmente inseguro, né? Dessa mulher com esse ar de independência. Ela pode nem ser nada, como você falou, aí fora, na empresa, não ter uma carreira, não ter uma profissão, assim. Mas ela tem essa postura, né? Na vida, como você estava falando. De tomar as decisões na casa, diante da família, e eu sou meio assim, né? Filho, eu me conheço, eu sou assim, tá? É ótimo. Bastante independente. E aí chegou num ponto da nossa vida, em família, que eu vi que eu estava abraçando tudo para mim. Isso. E aí ele, para se defender, ele começou a se afastar e só trabalhar. Então, ele abstraía nessa falta que ele tinha de uma esposa companheira, que eu estava lá como mandona e cheia de si, me achando, né? E aí ele começou a seguir carreira, a pensar só na carreira, e aí eu senti falta. E aí eu falei, cadê? A gente sente falta, é isso? Volta! Porque os filhos precisam, são dois filhos homens, precisam de você, cadê você? É. E ele disse, você assumiu tudo e me excluiu. Eu falei, não, mas agora volta, eu preciso de você. Volta! Volta! E ele disse, então abra caminho, porque agora eu já nem sei mais por onde começar. E ele está tentando voltar, entendeu? E os filhos já saíram de casa, e a gente perdeu o time, entendeu? Isso, olha o que ela está dizendo hoje, gente, é Deus, é assim, é esclarecimento de Deus, é luz de Deus nossa vida. Agora, isso também eu vejo assim no ponto da relação com Deus, né? Porque se você é independente, se você resolve tudo sozinho e tudo, e como é que fica Deus, né? Vem comigo, me acompanha no que eu estou fazendo, ou que a sua vontade seja feita, né? Assim, me dê sabedoria, como é que fica, né? Isso é perigoso. Eu sempre tenho que... Porque você acaba atirando para todos os lados da mesma maneira, né? Ou seja, eu não conto nem com meu marido, também não conto com Deus, não conto com ninguém. E a gente que acha assim, mulher que acha assim, não tem o que contar com ninguém, eu tenho o que fazer... Quando você estava orando, eu estava pensando assim nisso, porque assim, eu orar, né? E fazer com que, fazer a minha parte, né? Para que essa, e de encontro a essa oração. Então, eu não posso pedir para que Deus me oriente, que Deus faça isso, aquilo. E eu saio fazendo tudo sozinha, pela minha própria vontade. Então, peraí, né? Tem que esperar. E, às vezes, a gente tem que aguardar, né? Uma resposta, uma palavra, tudo, que não venha assim, não. Que demora um pouquinho, né? Então, essa independência pode ser perigosa, né? Você sabe que você está falando aí, Cintia, a Leia falando também, e me remete a mulheres que, muitas vezes, usam das coisas de Deus, da igreja, para se colocarem de uma forma mais santificada que o marido, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma posição e a minha posição porque eu oro mais que você, porque eu leio a Bíblia mais que você, porque eu tenho mais intimidade com Deus que você. Então, Deus me ouve mais que você. Então, e aí fica naquela postura de extrema arrogância, sabe? E acha que o fato de ter intimidade com Deus e conhecimento de Deus a coloca num lugar melhor que o outro. Ou seja, ela mesma, com essa postura, revela que ela não tem intimidade alguma, que ela não tem conhecimento algum de Deus. É um equívoco. O conhecimento de Deus e a intimidade que você tem e vive com Deus não te afasta de ninguém, pelo contrário. Não. Te aproxima. A santidade de Jesus não deixava Jesus deslocado de ninguém. A Bíblia, quando fala que santidade é separação, ser santo é ser separado, fala de uma posição que não é de você estar excluído dos outros, afastado dos outros. O separado é você estar separado para ficar no lugar certo da batalha. A serviço de, né? Você está separado para ficar no lugar certo da batalha. Agora você está do lado de quem vence e não do lado de quem perde. Separado para estar no lugar certo e não separado para estar longe das pessoas. Muito legal. Então, é relevante a gente pensar nisso, porque muitas vezes nós estamos achando que somos melhores diante de Deus do que os nossos maridos. Isso é um engano, isso é uma estratégia satânica. É verdade. Claro que sim. Aí fica essa competição até no lado espiritual. Entre, né? Eu sei mais do que você, eu estudei mais, você não estuda nada, eu oro, minha oração é melhor que a sua, né? Como se os meus méritos me colocassem... Exatamente. Não são os nossos méritos, são os méritos de Jesus. E Deus nos ensina a amar, né? E tem duas coisas que quando eu ministro eu falo que você foi criado para duas coisas, adorar e servir, né? Servir, que é isso. Servir ao outro, amar. Isso te dá uma relação de me colocar no lugar dele. E sabe, olha, eu queria estimular o pessoal que está em casa, gente. Espero que vocês tenham vontade para falar isso também, que assim, é... Você tem que primeiro entender que você tem um ministério familiar. E o nome do nosso ministério dentro de casa é Ministério da Reconciliação. Eu acho isso tão lindo quando Paulo fala aos Romanos isso. Nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Ou seja, e esse ministério, o exercício dele em casa é a prioridade para Deus. Né? Se você não consegue fazer com que o teu marido seja alcançado por esse amor e todo e qualquer entendimento que você recebe de Deus, buscando a Deus, como é que você vai querer fazer com os outros? Não é verdade? E isso é complicado, hein? Porque, na verdade, a gente, quando a gente sai de casa, a gente põe uma máscara de bonzinho. A gente chega na igreja com aquela máscara espiritual. E um dia, eu estava saindo de casa, aí briguei com meu filho. Ele falou, mãe, você está indo para a igreja e está brigando comigo? Eu falei, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou brigando contigo porque você está precisando e não porque eu estou indo para a igreja ou não, entendeu? E, quer dizer, mas aí chega na igreja é santo. E, na verdade, não é isso, né? Você tem que viver o evangelho primeiro dentro de casa. A Bíblia fala, se você não cuida dos seus, você negou a fé e é pior que o incrédulo. Então, você primeiro tem que saber lidar com as pessoas em casa. Porque, sabe, Dani, muitas vezes as pessoas são, conseguem ser gentis lá fora. É mais fácil, né? Com aquela pessoa mega arrogante ou com aquela pessoa, sabe, super chata. E você consegue engolir, é gentil. E, quando chega em casa, você não tem paciência com nada. E você grita e você, sabe... Ora por todo mundo e não ora pela sua família. Não, de jeito nenhum isso. Tem palavra para todo mundo e não tem palavra para... Palavra de bênção para todo mundo e para a família, não. E não tem palavra para a sua família. Então, a gente tem que ter essa sabedoria e o discernimento para entender. Eu tenho que cuidar primeiro dos de casa, dos da fé. Olha, a gente está aqui querendo... Não estamos colocando o dedo em riste. Não estamos. Não, de jeito nenhum. Não estamos aqui acusando você de nada. A gente só está fazendo uma reflexão sobre o nosso lugar. Não é o seu lugar, não. É o nosso. Começa de nós, tá? Começar da gente aqui. E todo mundo junto aí pensando. Sabe por quê? Porque, minha querida, olha só. Você pode estar achando assim, Márcia, já era. Fiz tudo errado. Eu estou tratando o meu esposo mal, então está tudo errado. Vou abandonar tudo, vou largar a mão de tudo. Não, não, não. Negativo. Veja bem. Você só, em algum momento, chegou até a esse ponto porque você tentou. E é simples e tranquilo agora. Como o amor de Deus é simples, tranquilo e eficaz. Revendo tudo isso, porque Deus está falando com a gente. Às vezes a gente, Deus fala comigo e acha que o chão tem que tremer, o céu tem que se abrir. Não, olha que Deus está falando aqui. Aqui. É verdade. E muitas vezes a gente faz uma coisa sem a menor intenção. Isso. De machucar o outro, de querer ser melhor do que o outro. A gente, às vezes, é levado a isso e não tomou consciência. Agora, quando você toma consciência, aí, peraí, aí muda, né? Tem que ir. Então, peraí, se tomou consciência agora, vamos mudar a partir de agora. É porque era agora que era pra mudar, né? E é simples mudar, né? As coisas acontecem na hora que ia acontecer, né? É simples mudar. Eu acho assim que, às vezes, a gente fica com tanto... Ah, mas eu não vou falar, não vou me colocar. E é fácil, né? Não é difícil. O diálogo é fácil. Só que a gente complica muito. Nós complicamos. E hoje é dia da gente chegar com aquele maridão lá, que está se sentindo nada, se sentindo abandonado. Vendo dar um beijão nele, né? Um abraço. Vamos fazer aquela estratégia ninja que você sabe. Ah, você tem uma estratégia que Deus é ótimo e você tem a mente de Cristo, que te dá um monte de ideias maravilhosas pro jantar maravilhoso, né não? Nossa, uma surpresa. Poxa, uma grave, enfim, sabe? E trabalhar pra isso, ficar atenta. Ficar atenta a um comportamento que pode suar pra ele. Comportamento de mando, comportamento de agressividade, de brutalidade. A mulher, ela tem um espírito que ali, Pedro fala isso, né? Que a beleza, a carta que Pedro escreve, 1 Pedro, capítulo 3. Que a beleza não seja assim, essa só do adorno, né? Mas de um espírito manso e doce, gentil. Então, a mulher, às vezes, a gente se embrutece, né? Fica embrutecida. É verdade. Na verdade, a Bíblia vai tratar isso, né? Desde lá, de Adão e Eva, que a mulher foi criada pra ajudar, pra estar junto. E não era qualquer ajudadora. Não foi qualquer ajudadora que Deus criou. Ajudadora idônea. É aquela capaz. É aquela que está ao lado. E deixe pro homem a responsabilidade do mando. Foi isso que Deus falou. O homem que seja a cabeça do lar. Deixa ele mandar, né? E o homem tem que ter essa sabedoria de amar essa mulher como Cristo. A uma igreja se entregou por ela. Quer dizer, se tudo corresse de acordo com o que Deus planejou, a gente teria relacionamentos, assim, maravilhosos. Tudo encaixando bonitinho. Porque é legal você ter falado isso. A mulher embrutece com essa questão do mandar. Cristaliza, né? E toda vez, só um minutinho, toda vez que a gente dá uma sugestão, assim, tipo, exigindo, a gente está mandando. Vai lá e compra tal coisa. Não precisa mandar. Quer dizer, embrutece, né? Você foi criada pra ajudar. Pra amar. Pra ser gentil. Pra cuidar. A mulher tem muito essa questão do cuidado, de ser cuidadora. Me lembro uma vez que eu, querendo só mandar na reforma da casa. Hum, reforma de casa, então. Reforma de casa é um negócio, uma experiência com Deus. A reforma da casa é minha. É. Reforma de casa é uma experiência com Deus, menina. Agora, tremendo. Aí, eu estou querendo mandar, né? E tem que ser as cores que eu quero, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouquinho, quando eu cheguei em casa, que eu entrei na... Aí, tinha uma varanda, assim, aí eu olhei, tinha uma página na varanda, que eu falei, meu Deus, o que que é isso? Quando saiu isso? E o pintor lá, todo animado. Feliz da vida. Ah, porque o seu dom mandou eu fazer assim, não sei o que lá. E ele, assim, todo realizado, porque aquele canto da parede era dele. Era dele. Ele tinha feito aquele negócio. E o Senhor, na hora, me deu o discernimento. Olha, o que vale é que ele está participando, o que vale é que ele está aí, que ele está gostando de fazer isso aí, que ele está interagindo, que ele está inserido, que ele está implicado, que ele está no meio, que ele está aí. E eu vendo aquela alegria, aquela parede que eu considerei a princípio, a coisa mais feia do mundo, ficou linda. Ah, que lindo. Ficou linda. Que bom que você deixou, né? Porque... Mas é, gente, a gente precisa... Eu fiquei com medo agora desse final dessa história. Pois é, eu achei que você ia... Eu pensei que você ia falar assim, não quero essa parede aí. Mas, gente, a gente tem que... Eu acho que é cedendo. Eu acho que a gente, às vezes, acha que vai perder. Vai perder, não. Eu vou é ganhar. Ganhar, né? Eu vou cedendo. A gente tem que aceitar que a posição do homem também é muito difícil. Total. Né? Essa coisa de ser o cabeça, de tomar a decisão com toda a parte que a gente vai ajudar a tomar. Essa decisão não é tomada sozinha. Mas, assim, se existe alguma situação onde tem que ter uma palavra final e essa palavra afinal é dele e ele tá respondendo por uma família, isso é muito sério, né? Eu não queria estar nesse papel. Nem eu. Eu não acho isso confortável. Eu vou até um pouquinho além. É claro que com todas as reservas e cautelas e responsabilidade na minha fala, eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, muitos dos homens que nós conhecemos abdicaram de seus papéis, largaram de seus papéis, deixaram de ser o que foram chamados pra ser porque foram empurrados. Impedidos. 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 Foram lançados em covas, sabe? Vai embora. Não, você não sabe fazer direito, você não faz o que presta. Você não faz nada direito. Ele não foi o ideal do desejo daquela mulher e ela simplesmente lançou ele fora, descartou ele literalmente. Aí depois se coloca naquela posição. Ele é que não faz nada. Não, ao longo do tempo ele foi banido. Uhum. Ao longo do tempo com a atitude dela rígida, embrutecida, ele foi banido. A gente tem que resgatar isso com uma leve. Não, gente. Agora você tem que voltar, volta. 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 Vem viver novamente. É, mas é isso mesmo, gente. Eu acho que quando a gente coloca Deus como centro, a gente para de brincar de tênis, como a Dani ali, e brinca de frescobol, que é aquele tênis de praia. Porque no frescobol não tem ganhar e perder. Os dois estão brincando. Não pode deixar a bolinha. Lindo isso. Isso. E se a bolinha cair, os dois perdem. E o tênis não. No tênis é uma competição. E aí eu lanço a bola e quero mais é que ele perca. Casamento, então? Casamento frescobol. Casamento frescobol. Esse é o casamento frescobol, revelação divina da Leia, capítulo 1, versículo 4. Ah! Olha, meninas, nós estamos falando em versículos, versículos, né? Então, vamos lá. De quem é que é a ordem? Cíntia, seu versículo. Eu preciso de cola sempre. Você precisa de cola sempre. Minha miopia não me permite. Então, pronto, amiga. Tá aí pra você. Deixa eu ver. Tá aqui. É isso? Tá lá. Vamos lá. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Fala, Leia, o seu. Quer olhar também? Vamos lá? Não. Acho que dá pra ver. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amo essa palavra. Filipenses 2, 3 e 4. Amo. Amo. Eu também gosto. Muito. Eu gosto dessa coisa de você não olhar pro outro com arrogância, com humildade. Sempre querendo aprender, né? Exatamente. Fala o teu, Dani. Vamos lá. Todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. A gente encerra, sim, muito bem encerrado esse bloco. Já, já a gente volta. Finalzinho de programa, Dani Seabra vai cantar a música do CD Tua Face, que é Romperei o Silêncio e a Música, não é isso, querida? Fala da minha vida, do milagre de Deus, que Deus fez em mim. Obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Leia, muito obrigada. Foi maravilhoso. Casamento frescobal, ninguém esquece nunca mais. Cíntia, obrigada por estar aqui com a gente. Adorei participar. Gente, vocês são maravilhosas. Beijo no coração. A gente encerra, sim, com esse louvor. Fica com Jesus. Paz. Fui marcado por milagres. Fui marcado por milagres. Fui marcado por milagres. Nunca mais me esconderei Pois sei, fui gerado pra conquistar Pois a minha vitória foi escrita por Deus Fui marcado por milagres Nunca mais me esconderei Pois sei, fui gerado pra conquistar Pois a minha vitória foi escrita por Deus Deus de milagres, Senhor, opera em mim Deus de prodígios e maravilhas Ouça o meu clamor Romperei o silêncio com a minha voz Eu não vou me calar Pois sei que podes morrer Pela tua palavra Porque a minha vitória é uma vitória Pela tua palavra Eu não vou me calar Deus de você Obrigado.